Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem vindos a mais uma videoaula. Em sequência às aulas teóricas de sequência de informação, estou ministrando aulas práticas, interativas. Nessa videoaula vou estar comentando como é que vocês podem estar vendo sites que foram invadidos dos mais variados lugares do mundo. Existe um site chamado ZONEH que apresenta sites desfigurados que eu vou estar mostrando para vocês. Antes de estar mostrando esse site, eu quero mostrar esse site www.informaticom.com.br onde vocês podem estar acessando mais de 7 mil videoaulas do professor Neri. São aulas de linguagem de programação, algoritmos, lógica, Arduino, Android, Delphi, Java, Python, 3D Game Studio, 3D Studio Max. Muita coisa bacana, muita coisa legal. Inclusive vocês podem estar sabendo um pouco mais sobre o professor Neri. Aqui as fotos das palestras que ele deu e continua dando no Brasil inteiro e no exterior. As sombras de pagamento para vocês poderem estar adquirindo as videoaulas, a lista dos preços e depoimentos de alunos que compraram as videoaulas. As palestras que ele dá, enfim. Aqui um site bem completo, bem legal, que vocês podem estar vendo todas as videoaulas. Acesse o site e adquira a sua já que garanto que vai ser muito legal. Tá ok? Vamos então falar um pouco de um site chamado ZONEH. Vocês podem acessar o site com esse aqui www.zone-h.org E também na parte brasileira www.zone-h.com.br O que vem a ser praticamente o ZONEH? Bom, ele é um arquivo pessoal de sites desfigurados. Que quando um site é desfigurado, ele é enviado para essa ZONEH, para os crackers, para os hackers, onde uma equipe de servidores do ZONEH verifica se o site desfigurado é falso ou não. Os próprios hackers, pessoal, eles admitem as páginas desfiguradas e postam a autoria deles no site. Hoje o ZONEH é o maior site de arquivo de intrusão da web. Ele tem sido muito popular no Irã e na Turquia e em alguns países ele foi banido, como o caso da Índia. Existe desde 2002 e no Brasil ainda é pouco conhecido, mas lá fora ainda é bastante conhecido. Como vocês podem ver, o site aqui tem os eventos, as notificações, os arquivos. Então vamos estar mostrando como é que eles postam os arquivos, os sites desfigurados aqui. Esse arquivo com estrela, vocês clicam em cima, e vai estar mostrando uma relação muito grande dos sites que possuem nesse ZONEH. Assim como também tem no ZONEH.com.br. Esse aqui é mais a parte internacional. Como vocês podem ver aqui, em setembro, dia 25 de setembro, já foram notificados por esses hackers, crackers aqui. E colocando aqui na parte das páginas que foram desfiguradas, foi em massa, foi feita duas vezes a invasão. Aqui mostra o país de origem, o domínio do site, o sistema operacional do site e o espelho, que é uma prévia do que foi feito no site. Certo pessoal? Então, vou dar uma clicada aqui para vocês terem uma ideia. O sistema aqui, por exemplo, o sistema operacional FreeBSD. Então, eu vou clicar no espelho aqui. Vocês podem ver que esse crack aqui postou, ele com a bandeira, a autoria dele até o e-mail. Então, praticamente o site foi invadido por ele aqui. Então, ele praticamente tem uma relação muito grande desse site aqui. Então, vocês podem ver que tem em setembro de 2017. E vou botar mais para frente aqui, no número 20. E vocês podem ver que já dia 4 de setembro, já tem bastante site desfigurado. Bastante site desfigurado mesmo, pessoal. Olha aqui. Uma série de sites aqui, de vários lugares do mundo. Estados Unidos, Polônia, França. Muita coisa aqui, pessoal. Então, eu vou clicar nesse aqui, para vocês terem uma ideia. Vamos ver aqui como é que está rolando aqui. Nesse site aqui. E um monte de palavra. Esse site. Esse aqui. Tem um pouquinho para abrir, mas agora vai. Pode ver que o site é totalmente diferente daquele que foi invadido. Aliás, do que foi desfigurado, certo? Então, eles desfiguraram esse site aqui. E colocaram no zone H para todo mundo dar uma olhada. Certo? Esse aqui é o zone HB. É a mesma coisa que o zone H internacional, só que aqui já é mais a parte brasileira. Certo? É mais sites de nacionais que foram invadidos. Se bem que no internacional, você também encontra sites do Brasil, da América do Sul, enfim. De todos os lugares do mundo. Ele demora um pouquinho para abrir, porque não é para cá mesmo. Mas vocês podem ver aqui que, olha. Muita coisa aqui. Ambulantes, Guaratuba, Luz, enfim. É o mesmo processo do outro. Só que aqui é mais nível brasileiro. Certo, pessoal? Isso aqui é mais para vocês saberem o que os crackers, os defacers, né? Fazem o estrago no site e postam na internet para outras pessoas verem os seus feitos. Certo, pessoal? Depois vocês podem vocês mesmos acessar o site ficar dando uma desbilhotada ver o que eles fizeram de interessante ver o que foi que postaram de estrago no site uma coisa bem incrível que vocês podem estar vendo aqui. Certo, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.